Finalmente um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15 Jesse, você tem que estar bem atento comigo aí, espero que você não esteja com delay. Essa mini rolada que eu dei, Jesse, não sei que lane você joga, mano, me fala lane que você joga, Jesse, porque tem boneco de todo jeito, tem top, tem mid, tem sup, sei lá, 7 que joga assim com lane, né mano, tem, mano, tem tudo aqui. Qual que é a sua lane, Jesse? Fala pra nós aí, deixa eu até já ver um extrato aqui da season passada, pra ver se ele tá inventando moda agora ou se ele já inventava moda antes. Caralho, Jesse, mais um bagulho aqui tá... Pô, os bonecos mais jogados do Jesse sempre tem pouco win hit, aí os outros que não é muito jogado tem win hit bala, mano, como é que é esse negócio aqui, véi? Um pouquinho importa. Top, sup, jungle e mid é fio? Não, vamos lá então, é top sup, beleza? Top sup. Você acompanha a nossa lane que é jungle, né Jesse? Recomendaria você tentar virar main jungle, Jesse, mas vamos ficar no top sup, já que você tipo acompanha a nós, era bala CC sup, mas vamos tentar ver o que eu posso ajudar aqui no top sup com um pouco que dá pra ver na análise do PGG, né? Bom, o Jesse curte bonecão, mano, acho tipo extraordinário, não, extraordinário não é a palavra doideira, mas acho bala você jogar de Jax, mano. Mas o seu Jax, ele é 8 ou 80, né? Pelo que a gente tá vendo aqui de todos os jogos que eu puxei o histórico aqui, você só tem uma vitória a mais do que derrota, então... Tá magro, né mano? Tá magro, deu pra ver que deu uma emagrecida aqui, aí você meio que descobriu o galho, né? Porque parece que esses jogos do galho é recente, ó. E seu galho tá bala, mano, então talvez, Jesse, isso é contigo que você vai ver. Talvez, mano, você dá uma abandonada nesse Jax que tá full 8,80, não tá dando, tá ligado? Ó, 51% de gente em muitos jogos, isso é magreza. Darius magro, Lulu magra. Tenta dar uma inovada, Jesse. Eu acho que a cal é essa pro Jesse. Dá uma inovada, mano. Olha esse galho recente que você jogou, tanto que foi redondinho. Você deve ter pegado a visão de como jogar de galho, hein, mano? E você falou que mid aí é só a lane e fio, né? Você tá naquele elo que você tá se descobrindo, né, mano, a lane que você tá. Você tá se descobrindo, né, Jesse? Bem provável que isso tá acontecendo. Mas você não pode ficar se descobrindo todas as seasons, né? Porque todas as seasons que você jogou, você só passou as seasons se descobrindo, ó. Todos os jogos você joga com um boneco doido. Sup, jungle, top, mid, dig, jungle, sup, ki, sup, jungle, ADC, tá ligado? Cada hora você tá jogando com os outros bonecos. Na outra season, mesma coisa. Então, Jesse, eu acho que já deu, já deu, né? Esses três anos tentando descobrir a sua mãe em lane, já deu, né? Eu acho que tá na hora de você se aventurar aí, fazer um bagulho ousado, Jesse, e virar outra lane. Te recomendo, mano, mid ou jungle? Pra você já mudar, Jesse, mid ou jungle? Se eu fosse o C, virava era mid e jungle. Mid e jungle. Mid, você vai conseguir entender bastante sobre pressão e o jeito que você vai poder ajudar seu jungler, né, mano? Aí com isso, você pode tentar ficar no bala virando jungle. Eu tive essa transição, eu era meio mid, sup, depois eu virei jungle. Mid, eu consegui aprender os bagulhos sobre como os meus laners conseguem me ajudar na jungle, né? Sup, jogando sup, expandiu o meu conhecimento de minimapa, mano. Eu jogando sup, aprendi a ficar olhando pro minimapa o tempo todo, né? Foi jogando sup que eu consegui exercer isso em mim. Aí depois eu virei jungle, aí eu tive, tipo, conhecimento geral, né, do jogo, porque eu peguei challenge e tal. Então, eu acho que essa é a boa pra você, Jesse. Abandonar esses bonecos nojeiros aqui do top. Darius, Jax, abandona. Na real, não é boneco nojeiro, né? É boneco roubado. Esse aqui é bonecão, mas você não tá sabendo aplicar. E seu único boneco de cadeia verde, Jesse, é galho. Então, experimenta ser um galho abuso. Olha aqui, mano, a matemática tá clara. Os outros bonecos você só perdeu, mano. Aí galho, você conseguiu ganhar 5, perdeu 3. Tá lindo, tá bonito. Outro bonecão que você jogou aqui, 7, ó. Deixa eu ver se esse 7 foi... Nossa, eu tô com 2 históricos aqui, peraí. Deixa eu ver se... Nossa, eu tô com 3. Deixa eu ver se esse 7 seu era super olene mesmo. Top, né? Ó, às vezes, em vez de você jogar com esse jackstop, tenta fazer o 7 mesmo. Que é full bonecão roubado o 7, mano. Acho que é só você andar reto pra cima dos caras, tá ligado? Então, mano, já larga, Jesse, repetir. Já larga esses bonecos paia. Se aventura tentando aprender uns bonecos novos. Esse galho, tenta aplicar um galhozão mid. Deixa eu ver o que mais que você tá jogando aqui, descobrindo, às vezes, pra nós ver. Ixi, os outros tacaram em hit paia. Ó o x-aozinho dele, da massa. Mas esse x-ao pode ser legal, mas só se você for jungle, né? Mas eu acho que o foco que você poderia dar, Jesse, era ficar jogando com esse galho mid, mano. Se banirem galho, mano, tenta lançar esse rumble mid aqui, mano. Que era uma pegada de ter pressão na lane também. É um campeão bom pra ajudar o time nível 6, né, mano? Acho que é uma ideia não parecida com o galho. Mas a ideia do nível 6 pra ir ajudar no mapa é a mesma, né? Pra sair do mid pra ajudar o time. Tenta trabalhar isso, Jesse. Então, o conselho que eu te dou. Já deu, né? Passar essas 3 seasons do você ficar tentando se descobrindo aí. Usa a season 10 pra você descobrir sua main lane agora, Jesse. E tá fácil de arrumar essa win rate negativa. Tá fácil, mano. São só 18 jogos negativos aqui. Não tá o fim do mundo, você tem pouca partida. Dá pra você consertar isso aqui uma semaninha jogando tryhard e você conserta. Quem sabe hoje, hein? Quem sabe hoje você já não comece a aplicar essa braba e ir nas ranked, mano. Então segue esse conselho, Jesse. Abandona os bonequinhos fracos aqui que a win rate tá baixa. Joga de galho. Se banirem galho, tenta lançar um rumblezinho que deu pra ver que você joga. Ou até, Jesse. Ou até um malfight mid, mano. Esse malfight seu tem a maior porcentagem de win rate. Malfight mid é massa de cometa. Tenta experimentar ele também. No seu elo, os caras não vão entender nada, mano. Vai vir um malfight e ele acha que o malfight é só tanque. Você vai bazucar o cara. Tenta fazer ou um malfight granada ou um tanquezão mesmo. Dependendo do jogo. Se o seu time já tiver muito dano. É isso que eu acho que dá pra te falar, Jesse. Seu controle de visão pra laner, pelo menos você tá comprando o hard, né? Deixa eu ver essa build do galho aqui só. Ela vai fazendo galho granada, hein, mano. Galhozão full AP, mano. É bala. Malfight é mid que eu faço? Então faz isso, Jesse. Não faz nem galho rumble, não. Então faz é galho malfight, mano. Joga aqui esses dois bonecão mid, mano. Confia, velho. Faz um teste. Esses dois bonecão. E se cair jungle, você tenta fazer o feijãozinho com arroz lá. Esquece top por enquanto. Joga mid jungle. Aí você tenta botar em prática aí na jungle o que você talvez já aprendeu comigo aí na live, tá ligado? Você tenta botar em prática. Quem sabe você não lança um amumu granada de S aí e você vai ser bala com ele. Deixa eu só ver um pró build de um pró player de galho aqui. Porque eu não sou um especialista do galho, não, né? Vamos olhar aqui direitinho junto. Pô, pelo visto a runa já tá certa. Galho é forte, né, mano? Eu sei achar galho bonecão. Demolir, pá, com isso aqui, pá. Secundária Nimbus com CDR. Certinho. O cara ainda pegou um bagulho pra escalar aí. Mas acho que nem precisa. Vai de dano mesmo. Eu iria de dano igual você foi. Dano, dano, foda-se. Dano, dano, foda-se. Ordem de focação de skill aqui. Deixa eu ver. Certinho também. Certinho. Ó, ele upou o W no nível 2. Mas deve ter sido situacional. Acho que o E também é interessante de upar nível 2. Nem gosta de upar aqui. A build agora. Protobelt de cara. Protobelt. Potinho. Orbzinha do Morelo. Você consegue ver, Jesse, que o cara pegou a Orbzinha do Morelo, mas ele não fechou o Morelo? Por que que eles fazem isso? Porque a Orbzinha do Morelo, ela te dá... Mano, parece pouco, né? O que a Orbzinha do Morelo dá. Ela te dá 20 de AP, 200 de vida e 15 de Magic Pain. Mas, mano, quando você comba esse Magic Pain da Orbzinha do Morelo e da sua bota, mano... Ou então só da Orbzinha do Morelo e esse AP que ela dá... Dá muito dano. É um spikezinho na jungle. Pegar essa bolinha do Morelo é um spikezinho muito forte. Entenda isso. Aí você vê que ele fechou o Morelo só depois, né? Aqui você fechou o Morelo de cara. Será que precisava? Vamos ver. Ó, precisava. Silas cura muito, né? Zeke cura muito. Akari cura muito. Então foi nice esse seu rush de Morelo. Mas é bom você ficar de olho nisso. Depois pegou Zonias. O cara também fez Zonias. Dá-lhe. O resto era situacional, né? Ou Rabadon, ou Void, ou Leandre. O resto você deve ter sabido... Você ia saber o que o build era. Bem provável. Deixa eu ver se tem um jogo que durou late game aqui. Não tem, né? É isso, Jesse. O pouco, assim... A dica que eu dou, acho, o conselho. Só nesse pouco que eu vejo no OPGG é isso que eu te falo, mano. Você acha que deu pra dar uma luz aí, Jesse? Confia, mano. Para de querer ficar jogando todas as lanes. E usa essa Season 10 aí pra você se descobrir. Tá parecendo até um papo do cara sair do armário, né? Mas pra você se descobrir, Jesse. Pra ver com qual boneco, qual lane você vai ser main, mano. O conselho que eu te dou é esse. Pra rapaziada que quer saber como comprar a análise do OPGG, você só vem aqui nos 15 points, no chat. Aí tem aqui análise OPGG 50.000, 15 points. Simples. Clicou, mandou o nick, cheque dele. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti